Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 11 a 15 Naquele tempo disse Jesus à multidão Em verdade eu vos digo De todos os homens que já nasceram nenhum é maior do que João Batista No entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam Com efeito Todos os profetas e a lei profetizaram até João E se quereis aceitar ele é o Elias que há de vir Quem tem ouvidos ouça Muita gente briga para defender os próprios direitos A própria fama, a sua dignidade, o seu nome A sua etnia, o seu grupo social Vemos as minorias Que ficam gritando pelos seus espaços Desejando garantias É interessante Você vê um homem do qual se diz Que Dentre todos os homens Nenhum é maior do que João Batista E diante de Jesus ele disse Eu não sou digno nem mesmo de desamarrar As sandálias dos pés de Jesus É preciso que ele cresça E que o diminua A grandeza verdadeira e honesta não está no orgulho ou na vaidade Na soberba No desejo de passar por cima dos outros Ou até pisar no pescoço dos outros A grandeza vem da humildade Tornando-nos humildes Tornamos então fecundos Podemos gerar vida Podemos criar um ambiente diferente na sociedade Se houver em nós Essa disposição do coração Faz-se então necessário Que todos nós Experimentemos Este tornar-se Pequeno Servidor Último Esta é a grandeza verdadeira Esta é a importância Que ninguém tira de nós Que possamos aprender Com a figura de João Batista Que emerge Nesses dias De forma tão significativa No tempo do advento E com ele Também nós Estejamos dispostos Ao aprendizado De arrumar a casa Do nosso coração Da nossa vida Para a chegada de Jesus Palavra de vida eterna